Jornal da Globo, oferecimento Itaú Personalité. Cada experiência é um investimento que vai render para sempre. Boa noite, está mantido o amistoso entre Brasil e Inglaterra no Maracanã. Foram poucas, mas tensas horas que quase impediram a partida. Agora pouca justiça derrubou a liminar que suspendia o jogo no mais tradicional palco do futebol nacional. No domingo, os olhos do mundo vão se voltar para o sessentão recalchutado. E o Jornal da Globo traz também. Violência em Mato Grosso do Sul. Um índio morreu e dez ficaram feridos, além de quatro policiais, durante uma ação de reintegração de posse de uma fazenda. Os policiais disseram que quando chegaram aqui, para cumprir o mandado de reintegração de posse, a casa estava totalmente em chamas. O preço do vandalismo. Quanto custa consertar placas, ônibus, lixeiras, pichações? A Prefeitura de São Paulo adotou uma medida polêmica para proteger os monumentos. Você vai saber qual é daqui a pouco. E os gols da noite. O Atlético Mineiro está nas semifinais da Libertadores.